Atenção gente, atenção porque aconteceu pela manhã o lançamento do prêmio TJSE de Jornalismo. O evento foi lançado em alusão ao dia da imprensa que é comemorado hoje e muito importante. O empresário doutor Walter Franco foi um dos convidados à reunião e saudou o amigo e presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Ulisses de Mello. Vamos acompanhar esse momento? O senhor honra a magistratura sergipana. Muito obrigado, o senhor honra Sergipe. O senhor tem retidão de caráter, como poucos, e envergadura moral, como poucos também. Muito obrigado, meu amigo. Eu quero dar meu testemunho, nós somos daqueles que só acreditamos em uma liberdade de imprensa, na total. Isso, é verdade. E é o compromisso da minha gestão, isso eu estou entregando hoje, no início do segundo ciclo, o compromisso que fiz quando tomei posse e foi objeto do meu discurso. O senhor é fora de série, doutor Edson Ulisses. Pessoas como o senhor nascem de cem, cem anos. A Recife que é verdadeira, o senhor sabe disso. Eu agradeço eternamente essa sua gentileza e deferência. Muito bom, e só para salientar, nós acreditamos em uma só liberdade de imprensa, uma só. A liberdade total de imprensa, ela é total, ela é irrestrita, ela não tem restrições. É isso que a gente tem que entender. E o respeito incondicional, inegociável de sempre ouvir ambos os lados, é entender isso. É praticar essa imprensa, é esse jornalismo que nós buscamos obcecadamente e nós alcançamos. É por aí. E o respeito para contigo, para com você ouvinte, para com você internauta, para com você telespectador, é respeitar. Isso nós aprendemos. Respeitar a inteligência alheia, ter respeito para com as pessoas e realizar esse trabalho de imprensa de altíssimo nível. Com muita liberdade, mas tem que ser a liberdade absoluta, não restrita, toda ajeitadinha de acordo com nossas conveniências. Aqui não, aqui é total, absoluta. E tenho dito.